A CIDADE NO BRASIL 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 A PRECIS BEM BAGOS A CIDADE NO BRASIL 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 Sou luba no frasco, sofá com sopinho Não acorda sorrir, acorda sorrir Cada hora é deixada, eu não penso a sorrir O bota do clube me grata sorrir Ter muita checa só pra dizer que eu tomo Cada coisa mudou desde o passado até hoje Pensamos no agora e não no depois We're not promised tomorrow There is no arrow to the future We are still tomorrow Cada coisa mudou desde o passado até hoje Pensamos no agora e não no depois We're not promised tomorrow There is no arrow to the future Beleza, the other spot tomorrow Se joga a bola net, lava-se caros E fez de formar atletas, forma-se caros Provincionários que nascem com a missão Com os sinais, mas portas futas têm a missão De enriquecer a todo custo merecer Tanto conforto, respeito, has de merecer Ainda na infância, já queres ser dono Ter tudo e abundância, ser patrono Não se livra da galáxia antes de alcançar o trono Não dá mais importância aquele sonho de menino De continuar com os estudos e de ter a formação Como seu escudo Para que abraçam honestamente a carinha profissional Não se senta à volta, não se querem para outro ritual Para transmissão de valores é tudo virtual Namorar-se, internet não é espiritual Toda coisa mudou desde o passado até hoje Música 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 Música